Fala Carlão, volta aqui para o Parque Fernando Costa em Uberaba, onde fica a sede da BCZ para a gente falar da Expogenética. Esse ano em sua 12ª edição, data marcada 17 a 25 de agosto. Vou conversar aqui com o Lauro Fraga, que é o gerente de melhoramento pró-genética, que ele tem todas as novidades. Lauro, a gente sabe que vai continuar a comemoração dos 100 anos da BCZ. O que vai ter de especial então, por conta dessa data, na Expogenética? A gente já está com a expectativa de 100% dos pavilhões cheios. Isso é uma grata satisfação, um reconhecimento ao melhoramento genético, um reconhecimento à Expogenética. São 12 leilões confirmados e a edição do PENAT, a sua 10ª edição, nós estamos com 170 touros na FASU, passando pelo teste de desempenho e eficiência alimentar e que os classificados como superiores virão para a exposição, serem avaliados na quarta-feira, dia 21. Nesse dia, nós vamos ter pela primeira vez um conjunto progene de pais, touros, conjunto progene de pais, touros-PENAT, então um progene até 18 meses, animais década 2, até década 2. É um concurso ou é uma demonstração? Vai ser um concurso, vai ser um concurso inicial, um teste inicial com poucos animais, a gente acredita aí que 10 progenes participem. Foi uma decisão recente da diretoria, então o pessoal está sendo avisado, mas a gente acredita que umas 10 progenes a gente consiga trazer. E esses animais vão ser, então, votados junto com o julgamento do PENAT na quarta-feira. Então o pessoal já passa escolhendo os touros, que serão os touros-PENAT dessa edição de 2019 e faz uma votação das progenes também. É uma forma de valorizar os touros-PENAT, mostrar que eles estão atuais, que eles estão sendo usados. Com certeza o programa com o maior número de animais avaliados, nascidos, avaliados e provados. Então a gente está muito contente, com uma muito boa expectativa para isso. Como é que está a receptividade dos donos dos touros? Eu imagino que deve estar altíssima, porque eles adoram falar da produção dos touros, né? Então, mas uma boa parcela está a nível de pasto, não estava com eles preparados assim para trazerem. Mas estão olhando, a gente acredita que vai ter aí um número bom e vai ser o primeiro ano. E com certeza para o ano que vem isso aí entra com muito mais força, com um volume bem superior. Mas foi uma grande ideia, com certeza. Leilões, como é que está a agenda de leilões da Expo Genética? Essa é a semana que concentra o maior número de leilões, tradicionalmente, o maior número de leilões de touros e o maior preço médio por lote de todo ano. Então, esse ano, com certeza, todos os criadores tradicionais que já fazem os leilões vão estar trazendo animais com ótimas avaliações genéticas, com ótimo fenótipo e com certeza muito bons preços nós vamos obter esse ano. O preço de bezerro está excelente, o mercado se mostra muito grandioso para a pecuária brasileira. Então, nós estamos com uma expectativa muito boa no mercado de touros da Expo Genética. Lauro, e a parte técnica da Expo Genética, que é sempre um palco de discussões dos principais temas da pecuária? O que a gente tem aí programado? Então, esse ano terá uma palestra sobre genômica, está sendo definido o palestrante. O lançamento, o tradicional lançamento dos sumários vai ser uma mesa redonda, onde vão ser debatidos os temas que os participantes tenham demanda naquele instante. Então, nós temos uma expectativa muito boa desse amadurecimento atual que nós estamos vivendo do melhoramento genético. Então, quer dizer, os participantes vão poder levantar o tema e colocar na mesa com os sumários, com os principais sumários que estarão presentes. E também uma palestra sobre qualidade de carne. Eu acho que nós temos aí uma qualidade de carne ótima do zebu brasileiro, e a gente precisa colocar na pauta o que o mercado busca, o que a gente pode alcançar, e a genômica vem aí ajudando sobre essa qualidade de carne, que é o grande volume da carne brasileira, a zebuína. Então, nós temos que ir atrás desse mercado, atender da melhor forma possível. Com certeza. Lá no começo da entrevista, você disse que praticamente os pavilhões estarão cheios, né? Então, a gente pode imaginar aí em quantos animais, em quantos expositores, criadores, centrais? A disposição dos pavilhões na expo genética é diferente, porque não é de argola que teria capacidade de 2 mil animais no Parque Fernando Costa. Mas a gente trabalha com 700, então até 800, acredito, em torno de 700 a 800 animais. Porque tem um pavilhão que a pessoa faz uma recepção, os criadores fazem recepção. Então, nós estamos muito felizes porque pavilhões, nós vamos ter todo o parque ocupado. Pavilhões, até mais ao fundo, nós estamos com a expectativa que eles tenham uma visitação muito grande. Então, aos visitantes que venham, venham com vontade de andar, com uma bota confortável, porque vai ter muita coisa para ver. O importante que o Lauro falou é que cada pavilhão faz aquele receptivo, né? É um lounge que sempre tem muita informação com o pessoal das fazendas, tem sempre um cafezinho, um refrigerante, uma água ali, para a pessoa ser recebida com conforto, né? E vários criadores amigos nossos vão estar expondo, fala, Carlão vai estar aqui acompanhando tudo. Lauro, obrigada por suas informações. Tem mais algum recado? Então, você colocou muito bem. A exposição, a expogenética, cada pavilhão é um pedaço, né? Então, para visitar a exposição toda, vai ter que visitar todos os pavilhões. E é isso, é muito boa vontade pelos criadores, todos os programas presentes e todos os criadores mostrando o que fazem de melhor na fazenda. Imperdível, então, gente. De 17 a 25 de agosto, a 12ª edição da Expo Genética, aqui no Parque Fernando Costa, direto de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E o Fala Carlão vai acompanhar tudo.